Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem falar de amor A coisa mais linda do mundo Que a vida pode nos oferecer Amor sincero, um lance sem nenhum mistério Só quero seu amor Fica comigo, meu amor Vem, vem ficar comigo Não me jogue assim pra lá Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, vem falar de amor Me deixe de escrever Me deixe de bobeira outra vez Oh, 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 oh Fica comigo, meu amor Oh, 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 fica comigo meu amor Oh, 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 fica comigo meu amor Tchau, tchau